Nos anos 70, tinha uma música do Sai Guarabira, que dizia que o sertão ia virar mar. Era uma crítica à construção de barragens no Rio São Francisco, em especial Sobradinho, no norte da Bahia. As barragens obrigaram moradores de Sobradinho e mais cinco municípios a deixarem suas casas. 50 anos depois, o sertão não virou mar. Ao contrário, está cada vez mais perto de virar um deserto. A causa dessa transformação são as mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global. O sertão aqui é um nome popular do bioma Caatinga, tema do terceiro episódio da sétima temporada do Som da Ciência, o podcast da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Eu sou Janis Rocha, jornalista na SBPC. Antes de falar sobre os impactos das mudanças climáticas para o bioma, Vamos entender o que é Caatinga? O nome vem do idioma tupi-guarani e significa mata branca. É uma referência ao aspecto da vegetação na estação seca, quando as folhas caem, evidenciando os troncos esbranquiçados das árvores. A Caatinga ocupa uma área estimada em 826 km², que recobre 70% da região nordeste, desde o estado do Ceará até o norte de Minas Gerais. Quando a gente fala da Caatinga, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre a importância dela em termos da biodiversidade. Então, existe uma má concepção que a Caatinga, ela na verdade é um ambiente pobre, e isso geralmente a gente pensa porque a gente compara a Caatinga com a Amazônia. Esse é o professor Carlos Roberto Fonseca, do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Ele explica que a Caatinga é um bioma 100% brasileiro, só ocorre aqui, e não é compartilhado com outros países, diferente do que acontece com os outros cinco biomas brasileiros, Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. A Caatinga é caracterizada cientificamente como semiárido, e nessa categoria, sua vegetação tem alguma semelhança com a de semiáridos encontrados no México e na Austrália. Mas a biodiversidade, em especial a fauna, é bem diferente. No Brasil, a gente tem o que a gente chama de terras secas. Esse é o professor Humberto Barbosa, meteorologista, coordenador do Laboratório de Processamento de Imagens e de Satélite da Universidade Federal de Alagoas, a UFAO. Ele, que é também especialista no bioma Caatinga, explica que essa classificação de terras secas, na qual a Caatinga brasileira se enquadra, foi definida em uma convenção internacional no âmbito das Nações Unidas. Então, as terras secas no Brasil, elas hoje podem ser classificadas em três, que é a subúmida seca, que seria o nosso agreste, que é a região ali de transição do litoral para o interior, o que a gente chama sertão nordestino, que pega parte do nordeste e parte um pouco de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo. A segunda é o semiárido. Por último, as regiões, ou a classificação árida. Então, essas três classificações de agreste, semiárido e árido, compõem hoje as terras secas brasileiras. Esse ambiente tão típico nordestino, que abriga tanta biodiversidade, lar de 20 milhões de brasileiros, está seriamente ameaçado pelas mudanças climáticas, somadas às atividades humanas predatórias, como as queimadas descontroladas e o desmatamento, inclusive, olha só que contrassenso, para instalação de projetos de energia solar e eólica, que estão crescendo muito na região. Aqui de novo o professor Carlos Fonseca. A Caatinga está sofrendo várias ameaças, na verdade. Ela tem algumas ameaças que são mais locais e tem ameaças que são mais globais. Localmente, a Caatinga sofre muito com a perda de hábitos, a perda da vegetação, que é retirada por causa, por exemplo, das infraestruturas que se estabelecem, quando a gente constrói uma estrada, um aerogerador, faz a transposição de São Francisco, ou quando a gente tem pecuária, desmata para colocar gado, colocar cabra, a gente acaba alterando a Caatinga. Outra coisa é o uso da madeira. A madeira aqui é muito utilizada para a indústria, o pessoal faz tijolo, faz telha. Então, tem um volume muito grande de madeira que é retirada do bioma, além dos fornos domésticos, que as pessoas tiram também pequena quantidade para poder estar usando, mas isso é um uso muito comum. Então, a Caatinga hoje em dia é, na verdade, uma Caatinga que está muito alterada. As grandes árvores da Caatinga já foram retiradas. Então, a Caatinga florestal já basicamente não existe mais, existia e já não existe mais. Tem uma árvore exótica, a algaroba, que é utilizada também, muitas vezes se utiliza a algaroba como madeira, mas ainda se tira muita árvore nativa. Então, isso são ameaças locais aqui. Além da caça, por exemplo, a caça ilegal continua acontecendo, e as populações dos mamíferos, das aves, que têm diminuído muito. Para você ter uma ideia, a gente colocou 90 câmeras fotográficas aqui no estado do Rio Grande do Norte, tiramos um monte de fotos e a gente conseguiu tirar uma foto de onça parda, depois de meses de trabalho, uma única foto, que mostra que essa população está muito afetada. Onça-pintada já não existe mais no estado, os porcos basicamente já foram extintos. Então, a caça ainda é um componente, uma ameaça local muito importante. O agronegócio de grande escala, da soja, do milho, da pecuária, que está devastando os demais biomas, ainda não chega a ser uma ameaça para a caatinga, porque o clima seco torna pouco produtivo e lucrativo o estabelecimento daquelas monoculturas. Isso não quer dizer que a caatinga está salvo da destruição causada pelo grande agronegócio, mas o vetor de destruição é outro, o aquecimento global. Como o bioma vem sendo sistematicamente degradado há décadas, sob o efeito do aquecimento global, ele está deixando de ser semiárido para ser árido. A diferença entre os dois sistemas é o volume e a frequência das chuvas, muito mais baixos no árido que no semiárido. Essa transição está abrindo espaço para um fenômeno novo no Brasil, a seca relâmpago. Ouça a explicação do professor Humberto Barbosa. Mais recentemente, um dos braços das mudanças climáticas e dos eventos extremos, que aí na região da caatinga a seca ou as secas dominam, é um tipo de seca especial, que a gente chama seca rápida ou seca relâmpago. Essa seca tem começado a dominar nos últimos 20 anos. O que caracteriza essa seca rápida? É quando o solo da caatinga, o solo das terras secas brasileiras, começam a apresentar nesse solo ali de 15 centímetros de profundidade, uma umidade do solo abaixo de 40%. Quando essa umidade do solo alcança 40%, começamos a contar o número de dias em que essa umidade permanece até esse limite de 40%, mas o que a gente tem percebido nos últimos anos, que é essa diminuição de dias consecutivos abaixo de 40%, chegando até 10% de umidade do solo, por vários dias consecutivos, durante quase um mês. Daí a gente classifica como seca rápida ou seca relâmpago. A seca relâmpago também é classificada como evento climático extremo, assim como as chuvas torrenciais, que vêm causando os desastres que temos visto nas regiões sul, sudeste e também em algumas partes do litoral do nordeste. Na Caatinga, a seca relâmpago acelera a morte de plantas, aumenta a temperatura do ar e cria um sistema de alta pressão que não só impede a chuva, como ainda retira a água da superfície dos reservatórios dos açudes de forma muito mais rápida do que as secas convencionais. Em abril de 2024, o professor Humberto Barbosa publicou um estudo no jornal de ambientes áridos, mostrando que as mudanças climáticas estão causando uma expansão do território árido no Brasil, que hoje já ocupa 282 mil quilômetros quadrados nos estados da Bahia, Pernambuco, Paraíba e Piauí, superior ao estado de São Paulo inteiro, que tem 248 quilômetros quadrados. E o que a conversão da Caatinga, de semiárido para árido, representa para a biodiversidade e para a população que vive no bioma? Ouça o que diz o professor Carlos Fonseca. Eu tenho um trabalho não publicado ainda aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e mostra que essa diminuição da pluviosidade, essa alteração, vai fazer com que a maior parte da Caatinga tenha biodiversidade. A gente vai perder espécies. Esse trabalho é feito para espécies vegetais, para as plantas. Então, a Caatinga inteira vai perder. Isso é uma coisa generalizada. A maior parte das espécies vão diminuir a sua área de distribuição. Então, a Caatinga vai ficar mais pobre de maneira geral. Veja só, como a gente não tem deserto no Brasil, não existem espécies de áreas desérticas que vão poder ocupar a Caatinga. Efetivamente, é uma novidade evolutiva. As espécies que estão aqui no Brasil, elas nunca enfrentaram essa aridez tão severa como está sendo prevista aqui para a região. Na América do Sul, a gente tem os desertos lá no Chile, por exemplo. Então, lá as espécies já estão adaptadas ao ambiente mais seco, mas aqui não. Então, a previsão é que, de fato, as espécies daqui vão estar sofrendo e a Caatinga como um todo vai estar perdendo biodiversidade vegetal e, consequentemente, também animal. O professor Carlos traz um paralelo entre a transição da Caatinga para um ecossistema árido e o da Amazônia, que, pelos mesmos motivos, mais o desmatamento causado pelo agronegócio, está em processo de savanização. Se você chegou agora aqui na sétima temporada, volta lá no episódio 2, que a gente explica essa história da Amazônia. A Amazônia, por exemplo, o pessoal fala que vai sofrer uma savanização. Ela vai secar e ela vai ficar com um clima mais adequado para uma savana. Então, assim, espera-se que plantas do Cerrado invadam a Amazônia. Talvez as nossas plantas aqui da Caatinga invadam o Cerrado, só que não tem ninguém para invadir a nossa área aqui. Não tem nenhuma espécie adaptada a um ambiente tão árido aqui no Brasil. Bom, e para as pessoas que vivem na Caatinga, o que tudo isso significa? Lembrando que a proposta da sétima temporada do Som da Ciência é trazer a visão de pesquisadores, mas também o depoimento de pessoas comuns que vivenciam a crise ambiental em seu dia a dia, que são diretamente afetadas pelos efeitos das mudanças climáticas em suas comunidades, em suas casas, em seu modo de produzir o sustento próprio de suas famílias. Quem vai trazer essa visão lá de dentro da Caatinga para a gente é o Carlito. Meu nome é Carlito Lima, eu sou de Crateuí. Está localizado a 350 quilômetros, mais ou menos, de Fortaleza, bem próximo entre Ceará e Piauí. Eu moro nas Lagoas, que é uma comunidade rural. Sou filho de agricultor, meus pais trabalham na roça mesmo, na lida de área. Sou gestor ambiental, sou agente de mobilização da Associação Caatinga, que é a ONG na qual eu sou colaborador. O Carlito é técnico em meliponicultura, que é a criação de abelhas sem ferrão. Em especial, a abelha jandaíra, uma das quase 40 espécies sociais encontrada na Caatinga e que tem alto valor comercial pela qualidade de seu mel vendido dentro e fora do país. Mas a gente mora numa região que é muito quente e é semiárida. Então, o sol aqui é para cada um. E a gente tenta mostrar isso para o pessoal, que eles estão sentindo na pele a questão do aquecimento global. Então, se não tiver mudanças rápidas, se cada um fizer a sua parte, respeitando a natureza, evitando a queimada, a queimação não for suficiente, porque parar com tudo, realmente a gente não vai conseguir fazer. Mas ter principalmente esse respeito e essa visão de convivência harmoniosa com o meio ambiente, a gente acredita que a gente vai ter resultados. Um comentário do professor Carlos Fonseca. A produção de mel é uma atividade bastante importante aqui na Caatinga. E ela realmente tem um potencial muito grande, porque as árvores da Caatinga têm flores que produzem bastante néctar e as abelhas têm muita eficiência nessa procura do mel e na produção de mel. Então, existem várias regiões da Caatinga que realmente têm uma produção bastante significativa de mel em termos nacionais e até mundial. Agora, existe outro elemento que é a produção de mel, não da apis melífera, que é a abelha doméstica, na verdade ela é exótica, uma espécie exótica, mas existem abelhas que são nativas aqui do Brasil e que produzem um mel de qualidade extremamente alta. E esse mel é maravilhoso. E ele tem o potencial também de ser exportado, de ser produzido, vendido para outras regiões e também exportado, desde que adequadamente beneficiado. Então, realmente é uma atividade econômica muito importante e que pode se tornar ainda mais importante no futuro. É isso. Terminamos por aqui o terceiro episódio da sétima temporada. Eu aprendi muito sobre a Caatinga fazendo esse episódio. E você? Comenta aqui, dá um joinha, compartilha com quem você acha que pode ter interesse nesse tema. Ah, e se você tiver um tempinho, responda à enquete que acompanha o episódio, para a gente saber de onde você está nos ouvindo. O podcast O Som da Ciência é uma produção da equipe de comunicação da SBPC e está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcasts. Até o próximo bioma. Tchau. 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 Tchau.